Música 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 Pessoal Tô aqui em Curuguí Minha primeira viagem é sozinha Vamos ver se o motorista me dá um tchauzinho Olha, ali sobe pra ir pra Itaquera Estamos aguardando aqui chegar um um vagão Olha, tá vendo aqui Vamos fazer um tchauzinho Ela vem tchau, pessoal Tchau 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 Eu vou colocar pedaços aqui, pra vocês verem como que fica quando é horário de pico, então pessoas no trabalho, né, deem uma olhada. O que é que você está fazendo? Por ela já passaram cerca de 600 mil pessoas por dia. Suas estruturas têm 5 mil toneladas de perfis metálicos e 90 mil metros cúbicos de concreto, mais do que na construção do Maracanã, distribuídos por cerca de 40 mil metros quadrados de área construída. Por muitos, é considerada o coração de São Paulo, por interligar duas das maiores artérias da cidade, as linhas 1 azul e 3 vermelha do metrô e a Praça da Sé, onde fica o marco zero. Então, aqui é bem movimentado, ela liga a estação, a linha vermelha com a linha azul. E é muito legal andar de metrô, aqui é tudo muito bem seguro. Claro que temos que tomar cuidado, como é todo lugar, mas aqui é muito seguro. Tem muitas torracas indicando, tem os policiais. Então, deixei aqui algumas imagens pra vocês da estação aqui da Sé, nessa viagem de São Paulo que eu vim fazer sozinha. E foi muito legal andar pelas estações do metrô. E foi muito legal andar de metrô. Tchau, tchau. Tchau.